E aí pessoal, beleza? Galera, novo vídeo de hoje pra vocês mais um vídeo com a DLC 2 de Dragon Ball Z Kekot E hoje galera, vamos aqui enfrentar o Bills, só que 300, eu tô com muita coisa pra ver Porque eu sei que o Bills também tem uma nova habilidade na batalha Igual com o Wizz, né? Pra quem viu o primeiro vídeo com a DLC 2 no canal Viu que o Wizz teve uma nova habilidade do Furacão e tal, e eu sei que o Bills também tem uma nova habilidade E no caso, pessoal, eu escolhi o Goku, por conta que o Goku já deixa ele maximizado, tá? Já deixa ele totalmente preparado pra batalha Ele tá aqui totalmente maximizado o Blue, já tenho aqui o Blue automático Então agora eu posso transformar ele sem perder aqui Já maximizei o KMH Supremo, já também maximizei o Punho Ultrasson E tem a nova habilidade que é o Pulso Divino, que faz o modo surto ali ficar durando por mais tempo Então, mas eu já tô bem totalmente preparado, o vídeo também tá bem maximizado Só o Pulso Divino que eu não maximizei, mas o dele também tá quase pronto Mas se quiser ele também, eu posso fazer um vídeo com o Vegeta Mas eu acho que o Goku tá mais interessante porque ele tá totalmente maximizado Então vamos lá, tô bem curioso pra ver essa batalha aí Pra ver a nova habilidade do Bills em si Então vamos lá, já vou começar com o Blue, o que é muito bom E vamos lá, vamos com tudo Vou fazer aquele esquema de sempre, tipo, de ficar Ah, só que agora não vai dar Não, agora vai dar sim Ah, não E também tem que tomar cuidado porque Nessa batalha também eu não posso utilizar itens de cura Então a única coisa que pode me curar é o modo surto Porque eu tenho uma habilidade que cura com o modo surto Acho que se não me engano é automedicação Uma coisa assim Bom, vocês tão vendo que eu tô fazendo aquele esquema novamente que eu sempre faço aqui nos vídeos Ataca, esquiva, ataca, esquiva E aí vocês tão vendo que o Bills, ele não vai atacando Mas agora tem que parar Hum... Deve ter parado antes Ah, agora doeu Mais um pouquinho Ah, deixa eu... Mais um pouquinho Aê, eu consegui quebrar E ainda assim Mesmo depois das atualizações, ainda tá escrito o que burou, né? Vamos lá Agora que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Câmera Supremo Com essa animação Com o atordoamento É muito bonito Eu vou... Eu vou spamar várias vezes Muitas vezes eu quero spamar aqui Vamos lá Então eu mostro o que eu puder Mais uma vez Aí, deu tempo, deu tempo Boa Certinho Agora a barra dele já voltou Eu creio que ele vai utilizar o modo surto daqui a pouco É, agora mesmo Bom Agora tem que tomar cuidado Porque não tem muito o que eu fazer Eu vou ter que realmente ficar esquivando E bom, ainda bem que o Bills, ele pelo menos no modo surto Ele tem o mesmo padrão Da DLC 1 Então... Tá de boa Ele vai se atacar 3 vezes esse ataque Na terceira vez ele atordoa Ou não, ainda não Tá Vou apertar o de usar o Câmera Supremo Porque o Câmera Supremo, ele é bem forte, assim Ele é bem útil Por causa dessas esferas Ai Eu vou ter que usar o modo surto Ah, só logo, só logo Aí Porque pelo menos eu fico me curando enquanto isso Aí, beleza Agora eu só ficar esquivando Porque o bom é que o modo surto dura bastante Agora eu quero ver maximizar Eu não testei ele maximizado com aquela nova habilidade Mas olha assim, dá pra ver que o modo surto já demora muito mais pra terminar Beleza A esfera do Bills, ok Vamos desviar mais um pouco Acho que agora ele vai fazer o esquema de utilizar a habilidade 3 vezes Ou não Não, eles mudaram a forma de como ele spama as técnicas, né Não tá igual a da DLC 1 Então vamos lá Vamos atacar ele Bom, uma pena que no modo surto não dá pra fazer esse esquema de ficar atacando e desviando Não tem como Mas é muito legal, né O moveset no modo surto é muito mais da hora Caraca, peraí, é clone? Nossa, ele invocou uns clones Que da hora Meu, meu Nossa Tá, agora eu senti Meu Deus São vários Bills Meu Deus Agora que o negócio complicou Ele vai dar o modo surto de novo? Nossa Meu Deus Peraí, mas cadê os clones? Eles sumiram? Por causa do modo surto? Acho que sim Então acho que eu fui salvo pelo gongo Porque, mano Acho que eu ia me perder Nossa Mas que tank é da hora Achei legal a cena em si Mas é muito bonito Acho que vai até virar a thumbnail do vídeo Não duvido Ai, meu Deus Já acabou o modo surto também Vamos lá Acho que agora vamos terminar Eu acredito, né Vamos ver Deixa eu ver uma coisa Deixa eu usar o punho ultrassônico Vamos lá Ah, funcionou Eu ia falar que esse ataque não funcionava em alguns momentos Eu acho que como ele tá atordoado Funcionou Mas acho que quando você vai atacar normalmente Não funciona Mas beleza Pelo menos conseguimos terminar essa batalha Até que foi tranquila Não tive muita dificuldade Foi a primeira vez que eu tentei a batalha, na verdade Então eu achei que eu até que podia perder Nessa primeira tentativa Mas deu tudo certo Mas enfim, pessoal Basicamente é isso Um vídeo bem curtinho Até que foi bem rápido Pra completar essa batalha No meu caso Se vocês quiserem também Eu posso fazer um vídeo com o Vegeta, tá? Então se vocês quiserem Eu também posso fazer Comentem aí Se vocês querem que eu jogue também com o Vegeta Acho também interessante Porque mostra um pouco melhor Uma gameplay Tanto do Cool Blue Como também do Vegeta Blue E caso você ainda não estiver inscrito aqui no canal Se inscreva Se quiser conferir mais novidades Notícias e gameplays Voltadas a jogos de arambol Sejam jogos de console Ou jogos de mobile E é isso, galera Valeu E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo